Era só casa, marido. Quando eu ia na escola, via o via absurdo, até que fui obrigada a deixar. Antes de me casar, eu era muito feliz. Ia na escola com minhas amigas, brincávamos no recreio, ia para casa, sentia aquele sabor de ser criança. Eu sentia flutuar aquela flor, como diz o ex-presidente, o falecido. Criança é uma flor que nunca murcha. Eu pensava que eu nunca iria murchar, mas depois de entrar nos casamentos prematuros, acabei murchando. O meu sonho é ser advogada. Eu quero poder dizer que eu sou a futura. Eu sou a quem vai salvar esse país. Quem vai acabar com casamentos prematuros, por ter passado por isso. Aos 14 anos, fui submetido aos casamentos prematuros, onde meus pais me aconselharam a me casar ainda menor de idade. E disseram que se eu me casasse, não haveria de sofrer e que, chegada lá, tudo seria diferente e eu haveria de ter uma vida boa sem depender de ninguém. No início eu negava de me casar, só que naquela tentativa de respeitar os meus pais e obedecer a eles, eu aceitei entrar nos casamentos prematuros, mas não por vontade própria. Dali, chegando ao lar, era diferente. Eu pensava que ia haver uma vida melhor, como os meus pais tinham me dito, mas nada daquilo era verdade. Eu sofri, passava a noite sem comer. Meu marido ia à pesca. Quando voltava, eu perguntava, o que vamos comer? Ele dizia, não tenho nada, porque não consegui nada. Você também, mulher, pode procurar algo para comermos, porque você tem mãos. E eu, sentada, me perguntava, o que é de fazer? Eu, uma menina pequena, não sei, não tenho habilidade de nada. Eu comecei a dourar amendoim e vendia na rua. E quando dourava amendoim, por vezes, conseguia, comprava comida e comia. E no dia que eu não conseguia vender, eu ficava sem comer ou ia em casa da minha mãe e dizia que, opa, hoje não tenho nada. E lá eu comia se tiver. Dali, eu sofria. Mesmo quando eu sentava a vender amendoim, via as minhas amigas já irem na escola. Eu sentava, começava a imaginar na solidão. Se eu estivesse a estudar, o que seria de mim? Mas, repa, eu não estava a estudar na época e aquilo me doía. Eu me sentia muito triste, sozinha. Nem sabia por onde eu vou, o que eu vou fazer, com quem vou conversar, o que eu queria começar a fazer. E quando eu encontrava senhoras da minha rua, que já estão casadas, eu me sentia muito pequena no meio delas e não tinha coragem de sentar e conversar com elas. E ficava muito isolada. Só era eu, sem ninguém para conversar, a não, minha irmã, minha mãe. Me sentia muito só, não tinha como brincar. Daí, certa vez, eu sentada no quintalho, adorava o meu nome em Twitter, tipo, para vender. Escudei a rádio, o programa sobre casamentos prematuros, onde estavam a dizer que quem está envolvido nos casamentos prematuros e quer sair, pode contactar a rádio, chegar lá para poder saber sobre mais informações. Saudações, amigo ouvinte, e esteja bem-vindo a mais uma edição do programa Casamentos, só mais tarde, que acontece nesta sua rádio, amiga, a Rádio Parapato. Hoje temos como o tema, consequências de casamentos prematuros, uma situação muito complicada na vida de raparigas. A Mariamo escutou o programa da rádio, saiu de casa para vir até aqui na rádio. Aproximei a rádio e fui procurar saber mais sobre casamentos prematuros e como tinha que sair dos casamentos prematuros. E realmente eu cheguei à rádio. Ela começou a contar o seu sentimento, começou a contar a sua história, a sua situação. E lá me perguntaram se na verdade eu queria sair, depois de terem me explicado, eu disse sim, quero sair. Então, escutado aquela situação, tinha que levar o assunto para as autoridades competentes para resolver esse tipo de situação. Lá foram sensibilizados os meus pais e o meu ex-marido. E ele negava, só que depois disseram que se o senhor insistir em querer ficar com essa miúda, enquanto ela ainda é menor, nós vamos te punir. Daí ele se redimiu por coisa, medo da prisão. Daí os meus pais me pediram que eu perdoasse a eles e disseram ao pessoal da rádio que estão arrependidos por ter me feito casar ainda pequena e que queriam me ver de volta na escola a estudar. Essa família sentiu-se que, de facto, ela teria que continuar a estudar. De facto, ela não podia se meter nesses tipos de situações, porque ainda não tem idade de se casar. A razão pela qual ela continuou com os estudos. E a rádio matriculou-me. E agora, graças a Deus, eu já estou na escola e me sinto feliz por estar de volta à união que é familiar. Porque na escola é o segundo lugar da socialização, onde eu me sinto à vontade e onde eu me sinto que terei um futuro garantido, que é sendo advogada e poder ajudar outras meninas a saírem dos casamentos prematuros. Através do nosso programa de casamentos prematuros da Rádio Parapato, não é? Com o patrocínio em parceria do Forcon, nós ajudamos sete meninas, sete raparigas. Nós apoiamos a saírem de casamentos prematuros para continuar com os estudos. Casamento só para depois, quero decidir o meu futuro. Casamento só para depois, quero decidir o meu futuro. Casamento só para depois, quero decidir o meu futuro. Casamento só para depois, quero decidir o meu futuro.